Música Esse ano de 2013, a casa passou por momentos difíceis, que resultaram em paralisação do legislativo, da casa, do legislativo, mas eu considero positivo, no primeiro ano de mandato do vereador Eduardo, eu consegui encaminhar mais de 20 projetos de leis e fiz para o executivo 134 indicações do poder executivo. Então, eu acho que foi um ano muito produtivo, o vereador de primeiro mandato. Então, eu espero que em 2014 eu continue com esse ritmo muito forte, trabalhando, que eu sempre falei para vocês aqui, que eu sempre vim de uma comunidade carente, e hoje pretendo realmente representar a população que mais precisa, apesar que hoje eu sou o representante da cidade do Rio de Janeiro, mas eu vou trabalhar o olhar especial para essas comunidades carentes, porque eu também fui oriundo e sei como que é difícil. Música 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 Música